Os cães de um abrigo que cuida de animais abandonados foram contaminados com sinomose, que é uma doença que paralisa os movimentos. Esses cuidadores precisam com urgência de doação de patês para alimentar esses cães, porque eles não conseguem mais mastigar por causa da doença. Essa doença é terrível, meu pai. Uma vez eu tive um cachorrinho que morreu por conta disso, viu? Aí o seguinte, a gente vai ter um trecho do vídeo do apeiro da cuidadora. Eu queria que você prestasse atenção. Pode colocar na tela, por favor. Tem o vídeo, gente? Ah, são somente as imagens? Não, então não solta, não fala que é vídeo, porque nem era o vídeo. O vídeo é do cachorrinho. Ô, mamãe, e eles ficam, tá vendo? Com movimentos ali, involuntários. Ô, papai, você, telespectador do Cidade, que sempre nos ajuda. A gente pede ajuda para idoso, ajuda para a gente humilde, ajuda para a criança realizar sonho. E aí os bichinhos estão precisando, sabe? Se você puder ajudar, por favor, 9510-4812. Tem essas contas. Eu te falo, não ligue no número, mande WhatsApp, mas eu quero que bombe esse WhatsApp. Para a gente tentar, pelo menos, a gente sabe que às vezes é uma doença que não tem muita sobrevida, muito tempo de vida, mas tem uma dignidade os bichinhos ali, né, gente? Para poder tomar a medicação que precisa.